Defrance, a equipe do Caxias hoje tem uma tarefa difícil que é vencer ou vencer. Como é que você avalia isso aí? É que realmente é isso, é vencer ou vencer, né? E pra nós é dessa empate e vitória, mas joga mais pela vitória. Empate é... Empate sempre. Deixa a desejar. Deixe o físico aí, como é que tá? Tá bom. Você acredita que hoje a equipe pode ganhar? Com certeza. Tá bom, obrigado, amor.